o salve salve rapaziada opressora do ares total a tudo bem é que é o ares e vamos continuar essa campanha que é espetacular para conquistar esse território e vamos tomar essa cidade deles então vamos lá cara e aqui é o exército malas da leite tá aí a desmontar ele desse calango maldito aqui caras guarda-negra 2 dragões negros caraca eu tenho três idras no mesmo exército o 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 Dreadspears! Deleu-se em uma vez! Drew King! Dreadspears! Sem dúvida! Rage! Dreadspears! Deleu-se em um pouco, mas não tem nada! Quem está rápido? Certo de morte! Não há nada! Não há nada! Não há nada! Dreadspears! Nós entendemos! Não há nada! Eu vou matá-lo! Dreadspears! Dreadspears! Endem-se! Cara, esse bagulho é muito ruim! Vem! Precisa de outro mouse, maluco. Tem que vencer a preguiça e comprar. Destrução já veio! Eu sou desesperado! Melon morre! Melon morre! Melon morre! Melon morrer! Melon morrer! Redskins! Death Kong! To battle! Power of pain! Forzones! And actions! Massacadam! Dread spears! Kill them! Black guns! Count them! But the soldiers fight! They判断 them! Take a hunt and save them! To a pade! To a pade! To a pade! Kill them! To a pade! To a pade! Do a pade! To a pade! e vencemos e com esse resultado agora eu acho que eu vou pilhar levantar esses pós gigante e depois eu vou o cupo é uma renda ali uma renda aqui e eu acredito se não me falha a memória que já tem aqui um templo para recrutar soldados cara já já tem o templo dos grandes ganhar 600 por turno ali ó e vamos ver agora como vai funcionar né templo dos clã dos crânios tem algumas escolhas interessantes para mim é indo aqui na floresta amado pavor aqui a torre caverna de só tec o redor a sua comandante o black heart e de novo Posso tirar isso daqui Fazer algumas escolhas interessantes Não escrupulhoso Não escrupulhoso Não escrupulhoso FILE DE MULENDER! FILE DE MUNDO! NINH! POR COMPOSER! FILE DE MUNDO! LADER! BATLE READY! CARRIER! DREAD SPIERS! DARK ELVES! PELE DE MUNDO! MARCELOUS WORRIORS! Atirem! 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 E lá vamos nós! Vem, Dracira! Mastelos, warriors! Por Drakira Por Drakira Pelo-Blooded Killers Por Cain Agora, Ruffy Por Drakira Endo eles Real Fury Dark Sharks Slaughter them We are ready Red Spears As you said That reports Onwards to murder Dark Shards On to slaughter Dark Elves Slay them The Merciless Host Kill them Eager for Battle Dealers in Death Destroy Murderous Intent Die Weaklings I'm eager for Battle Onward We are ready Dark Sharks Massacre them Slay them Dark Elves Dark Shards Death Bleak Swords Massacre them Drookie Fight Cain Cold Blood Killers Cold Blood Killers Cold Blood Deixem-se! Deixem-se! Nagarothi, com prazer! O hoste do Mercilio! Deixem-se! Dorme-se! Dorme-se! Deixem-se! Deixem-se! Slash! Matem-se! Corsair Humboldt! O que eu perdi foi pouco, comparado com o que eu posso ganhar! Eles me perdi. Eles me perdi. Coloquem-se em caixas! Coloquem-se antes de Raqqa! Corsair Humboldt! Eu não vou lutar! Deixem-se antes de Raqqa! Deixar Humboldt não é caro! Corsair Humboldt! Cain me favorece! Deixar Humboldt! Veja a rage de Matlan! Cara, estou investindo sim, estou ganhando claro, mas para equilibrar isso aqui que estou Fazendo Só sendo assim Não Vamos colonizar lá Não se abandonar não, né? O grande deus de Drúki, o tirante da Hague Não se abandonar não, né? Caraca, mó dificuldade pra manter esse cara aqui funcionando, né? Mas a caverna de Sotek, dá pra reconquistar ali, hein? Então, gente, vai parar aqui o vídeo. Um forte abraço pra todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Vamos lá, Sotek está mais uma. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.